Olá, gente! Tudo bem? Gente, nesse vídeo eu vou fazer mais um bordado em vagonite com fita de cetim 00. Eu vou fazer só uma amostra, tá? Desse bordado, olha. Aqui ele é feito em uma só cor, só que aí podem fazer em duas cores ou mais. Eu vou fazer a amostra com duas cores. A metragem eu não vou passar pra vocês agora, porque eu vou fazer essa amostra aqui em duas partes. Ela é pequenininha, mas eu tenho que explicar. Então, tem que ser duas partes pra que as pessoas entendam, tá? E também eu não consigo fazer rápido, não. Eu faço devagar. Aí, na segunda parte, eu vou dar a metragem do comprimento dessa faixinha aqui, a medida do comprimento e a altura, tá? E também a medida das fitas, da metragem das fitas certinha. Porém, eu aqui eu não vou passar medida nenhuma, nem altura, nem comprimento. A única coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Pra que vocês façam o tamanho que vocês querem, vai ser aqui na primeira carreira. Eu vou começar aqui, ó. Do jeito que eu começar aqui, eu vou indo até o tamanho que eu quero. Quando chegou o tamanho que eu quero, eu vou fazer o acabamento igual eu comecei aqui, ó. Por exemplo, aqui eu vou começar com quatro pontos. Eu vou terminar, se isso é o tamanho que eu quero, eu vou terminar com quatro pontos. Aí sim, depois então conclua o trabalho, tá bom? O bordado. Então, pra gente começar, esse bordado, eu vou dobrar o tecido aqui com um pedacinho só, que eu vou fazer só três motivos aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Um, dois, três, tá? Vou fazer esses três aqui, só pra poder ensinar. Fazendo os três, aí consegue fazer o tamanho que quer. Dobrei ao meio. Eu vou começar aqui, gente, ó. No meio certinho, tá? Vou pegar quatro pontos. Primeiro eu vou pregar aqui esse tecido, porque ele tá subindo para cima. E fica muito ruim pra eu trabalhar. Tá? E tem mais, gente. Eu vou dar uma explicação na segunda parte, tá? Eu vou dar uma explicação sobre a largura do bordado. Eu vou vir com outra faixa, nessa mesma cor que eu vou fazer essa amostra, na segunda parte. E junto a essa aqui, eu vou explicar um segredo. Que eu já expliquei, mas eu vou explicar com as duas faixas, com o mesmo bordado, tá? Na segunda parte. Não percam. É uma dica muito boa. Ó, quatro pontos. Nossa, mas... Pronto. Um, dois, três, quatro. Se vocês ouvirem um barulho aí de conversa, qualquer coisa, é o meu bebê, tá? Não se preocupa. Quatro pontos. Agora, aqui, ó, a gente vai na diagonal, tá, gente? Aqui, ó. Vai contar. Um, dois, três. Eu vou fazer aqui uma folha. Tem a menor e tem essa que é a maior, tá? Eu tenho no meu canal, tô ensinando a fazer essa folha. E o bordado também ensina, né? Vocês vão ver, é pequenininho a amostra, pequenininha. Mas, fosse pra fazer aqui, ó, assim, sem explicação, é rapidinho. É rapidinho. Então, vamos aqui. Desci aqui, ó. Um, dois. No terceiro, peguei a metade. Agora, aqui, ó, vou subir. Um, dois, três. No quarto. Pego o ponto inteiro. Descendo aqui, ó. Um, dois. Ó, dois. Só a metade. Tá, gente? Fazer devagar. Agora, vamos subir aqui, ó. Um, dois, três. Pega o ponto inteiro. Ó. Desce aqui, ó. Tem esse ponto, pega só a metade. Tá? Vai vir aqui, ó. Não, desculpa, gente. Desculpa, desculpa. Eu ia pensando que eu tô fazendo a pequena. Essa aqui é a maior. A pequena pega é aqui mesmo, mas essa é a maior. Então, tem que descer mais um ponto. Ó, pula esse ponto. Pega o próximo. Ó. Tá? Aqui, ó. Ok? Agora, sim. Pera lá. Aí, vai aqui, ó. Opa, tá ruim aqui. Ó. Gente, eu vou puxar aqui. Não vai fazer isso, não, tá? Eu vou começar tudo de novo. Ó, quatro pontos. Porque eu embananei aí, vai, depois vai fazer confusão. Ó. Quatro pontos. Desculpa, tá? Desmanchei. É melhor desmanchar do que ficar aproveitando. Tá? Aí, eu vou descer aqui, ó. Um, dois, três. Metade. Ó. Vai subir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ó. Aí, vai descer aqui, ó. Um, dois. Gente, não vai desmanchar puxando como eu puxei, não, tá? Que essa é a amostra que eu não vou vender. Aí, agora aqui, ó. Um. Aqui, ó. Um, dois, três. Ó. Agora aqui, ó. Tem um pontinho aqui, ó. Pega só a metade. Olha, quanto alfinete, gente, pra segurar o pedacinho de tecido. É bem pequeno o pedaço de tecido. Um, dois. Pega o ponto inteiro. Vamos descer aqui, ó. Pega na metade do ponto. Aqui, ó. Que ficou. Aqui, ó. Ponto solitário. Aí, vai descer aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Pega a metade do ponto. Ok? Ó. Aí, vai... Aqui tem um ponto, ó. Pula um, o segundo. Vamos descer aqui, ó. Para concluir a folhinha. Ó. Ok? Vamos concluir a folhinha. Aqui, ó. Descendo. Agora, vamos subir para fechar totalmente a folhinha. Pegando aqui, ó. Um ponto para fechar a folhinha aqui, ó. E mais um, dois pontos. Ok, gente? Ó. E aqui, vou fazer outra folhinha dessa, tá? Ó. Pulando aqui. Um, dois, três. Só a metade. Na diagonal, viu, gente? Não é reta. É na diagonal. Agora, conta aqui, ó. Um, dois, três. Quatro. Ó. Um, dois, três, quatro. Vai vir aqui, ó. Descendo. Um, dois. Só a metade. Vai subir contando. Um, dois, três. Vai vir aqui do ladinho. Ó. Aí, do ladinho não. Aqui, aqui abaixo. Tem um ponto. Pega só a metade. Pra fazer a pétala. Vai subir. Pulando um ponto. Pegando o próximo. Vai vir aqui. Pega a metade. Do ponto. Vem aqui do ladinho, ó. O pontinho solitário. Ó. Vai vir aqui, ó. Metade aqui. E aí, aqui, ó. Pula um ponto. Pega o próximo. Pode ver que... Não tem erro, tá, gente? Ó. Vai ficar nessa direção aqui, ó. Aí, vai vir aqui, ó. No pezinho da folha. Pronto. Opa. Pegou um aqui na frente. Pronto. Aí, vai subir aqui, ó. Pode contar. Se vocês quiserem, ó. Põe pra cá. E conta assim, ó. Um, dois, três. Pode ser também, tá? Ó. Põe, tira pra cá. Um, dois, três. Mas, quando a gente pega a prática, nem precisa. Basta seguir essa direção aqui, ó. Tá, ó. E aqui, a gente vai pegar dois pontos. Pronto. Virou. Não pode. Essa fita, ela é fina. Ó. E aqui, gente, ó. Vou descer, fazer outra folhinha, tá? Na diagonal. Um, dois, três. Ó. Aí, vou subir. Um, dois, três. Quatro. Vai descer aqui, ó. Um, dois. Pega só a metade. Subindo. Um, dois, três. Ó. Agora, aqui, ó. Tem esse ponto aqui, só a metade. Ó. Pra fazer a pétala. Aí, conta aqui, ó. Um, dois. Vai vir aqui do ladinho, ó. Pega a metade do ponto. E a metadinha aqui ficou. Vem aqui do... Arruma direitinho, pra ficar bem bonitinha, tá? Vem aqui do ladinho, ó. Pontinho solitário. Ó. Vai, desce aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Pulando um. No segundo. Ó. Vem aqui. Vamos subir novamente, ó. Não há necessidade de contar, gente. Segue aqui, ó. Aí, aqui, ó. Eu vou sair fora. Não vou fazer mais. Eu comecei aqui com um, dois, três, quatro. Eu vou sair fora com quatro pontos, ó. Vou finalizar a folha aqui, ó. Já saindo fora. Um, dois, três, quatro. Ó. Aí. Ah, eu vou dar o número dessa cor aqui. Essa cor é o duzentos e quarenta, tá? É esse rosa. Agora, vamos pra segunda carreira. Deixa eu ver se eu acho aqui uma fita que eu possa usar. Segunda carreira. Ó. Essa fita aqui, essa cor é rosa também, tá? Deixa eu passar o número. Ela é mais clara, ó. Ó. O número dela é... Trezentos e dez. Então, vamos lá. Aqui é a segunda carreira. Pula uma carreirinha aqui, ó. Ó. Pulou. Deixa eu puxar um pouco o alfinete aqui, que vai atrapalhar. Aí pega aqui, ó. Um, dois, três, quatro pontos. Ok? Ó. Quatro pontos. Pegou os quatro pontos. Vamos fazer aqui, ó. Subindo aqui na diagonal, ó. Uma voltinha. Ó. Duas voltinhas. Na terceira voltinha, pega só a metade do ponto. Ó. Aí aqui, ó. Pula um ponto, ó. E pega o próximo. Ok? Vai vir aqui, ó. Pega a metade que ficou. Vai descer aqui, ó. Na diagonal. Fazendo também voltinha. Uma. Dois. Opa. Duas voltinhas. Na terceira voltinha, vai pegar só a metade do ponto. Olha. Fazer bem devagarinho aqui. Ó. Só a metade. Agora, vamos contar aqui, ó. O pula esse ponto e pega o próximo. Ok? Ó. Aqui. Agora, vamos vir aqui, ó. Pega a metade que ficou. Do ponto. Pra fazer aqui uma pétala. Agora aqui, ó. Vamos descer aqui. Tem um ponto, ó. Ok? Vamos pegar só a metade. Ó. Fez uma voltinha. Vamos aqui, ó. Subindo, ó. Pula esse ponto. Pega o próximo, ó. Vamos fazer outra pétala, ó. Volta aqui, ó. Pega a metade. Aqui. Vai vir aqui, ó. Esse ponto aqui. Aqui tem um ponto. Ok? Ó. Vai pegar só a metade. Fazer uma voltinha, ó. Aí vai pular esse ponto aqui. E pega o próximo. Ó. Fazer uma pétala também aqui, ó. Volta aqui. Pega a outra metade. Agora aqui, ó. Vamos aqui do ladinho. Tem um ponto. Vou fazer uma voltinha. Tá? Uma. Vou subir agora, ó. Duas. Na terceira. Só a metade. Quando eu falar só a metade, gente. A metade do ponto, tá? Pula esse ponto. Aqui é duas tramas. Mas eu falo o ponto. E pego o próximo ponto. Agora vai vir aqui, ó. Pega a outra metade. Que ficou. Vamos descer aqui novamente. Pra fazer novamente esse aqui, ó. Tá? Vamos descer aqui fazendo voltinha, ó. Uma voltinha, tá? Ó. Duas voltinhas. Na terceira voltinha, só a metade do ponto. Ó. Tá vendo aqui? Agora aqui, ó. Vai pular esse ponto e pega o próximo. Vai vir aqui. Pega a metade que ficou. Gente, esse bordado, ele é bem rapidinho. É porque ensinando demora, tá? Ó. Agora aqui, tem um ponto, ó. Pega só a metade. Tá? Aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Pula esse ponto aqui e pega o próximo, ó. Que está acima dele. Volta. Pega a metade que ficou. Agora aqui, ó. Agora aqui, ó. Do lado, tem um ponto. Pega só a metade. Ó. Fez uma voltinha. Agora aqui, ó. Ficou uma metade aqui, ok? Vamos pular esse ponto aqui. Pega o próximo, ó. Que fica acima dele. Vamos voltar e pegar a metade que ficou. Ok? Agora, vamos aqui do ladinho, ó. Faz uma voltinha. Pegando um ponto. Sobe. Voltinha. Duas voltinhas. Na terceira voltinha, só metade. Pula um ponto. Pega o próximo. Acima dele. Vai vir aqui, ó. Tá? Pega a metade do ponto. Vamos descer aqui na lateral, aqui na diagonal. Pegando, fazendo três voltinhas. Uma. Duas. E... Na terceira, como eu não vou fazer mais, eu vou sair fora. Eu fiz aqui, ó. Quatro pontos. Então, eu vou sair fora com quatro pontos, ó. O ponto da voltinha e com mais três pontos. Então, formou. Fez quatro pontos. Tá? Ó. Ok? Segunda carreira. Vamos para a terceira carreira. Ó. A terceira carreira, a gente vai pular aqui, ó. Uma, duas. Na terceira, vamos colocar a agulha. Vamos pegar aqui... É... Três pontos. Ok? Ó. Que eu estou fazendo com duas cor, tá, gente? Eu vou fazer a faixinha desse mesmo jeitinho aqui. Para poder explicar o que eu quero explicar para vocês. Que, às vezes, é... Há necessidade de explicar. E eu vou explicar e vocês vão entender. Ó. Eu vou subir aqui, ó. Fazendo voltinha. Uma voltinha. Duas voltinhas. Aqui, eu vou fazer três voltinhas. Uma, duas. Na diagonal. Três. Deixa eu ver se dá para fazer mais. Três voltinhas. Deixa eu ver. Duas. Na quarta voltinha. Normalmente, aqui, eu peguei... É pular duas carreiras. Eu pulei só uma, ó. Tá vendo? Ai, ai, ai. É duas, viu, gente? Ó. Uma, duas. É aqui, ó. Na terceira. Na terceira. Porque é só três voltinhas que dá. Se pular só uma aqui, vai dar quatro voltinhas. Aí, não dá certo. Ó. Pegou três pontos. Aí, eu vou fazer uma voltinha. Aqui, tem que dar três voltinhas. Duas voltinhas. E, na terceira, pega o ponto da voltinha e mais outro ponto. Ó. E vamos descer aqui, ó. Novamente, ó. Diagonal. Uma voltinha. Duas voltinhas. Aqui, ó. Na terceira voltinha, vamos pegar só, ó. Tem um ponto? Só a metade do ponto. Tá? Ó. Aqui. Só a metade. Por quê? Vou fazer uma pétala aqui, ó. Que a outra metade tá aqui, né? Aqui tem um ponto. Pula esse. Pega aqui o próximo. Ó. Volta aqui, ó. Pega a metade do ponto que ficou. E vamos, ó. Agora, vamos fazer novamente aqui, ó. Uma voltinha. Duas voltinhas. Na terceira voltinha, ó. Pega o ponto da voltinha e o próximo. Aí, ficou dois pontos. Ok? Vamos descer na diagonal. Ó. Fazendo três voltinhas. Uma. Duas. Na terceira voltinha, só a metade do ponto. Tá? Aqui, ó. Deu ponto, ó. Só a metade. Metade do ponto. Pera lá. Aqui. Aí, pula aqui, ó. Esse ponto. Ó. Ficou uma metade. Pula esse ponto. Pega o próximo. Aí, vai vir aqui, ó. Pega a metade que ficou. Ó, gente. A fita pode ficar assim. Não tem problema. Mas, quando pegar o ponto, joga a fita pra cá, tá? Aqui do ladinho, ó. O ponto. Fazer uma voltinha. Subir aqui, três voltinhas. Já subiu uma aqui. Duas. E na terceira. Ó. Pega o ponto da terceira e mais um ponto na frente. Aqui. Agora, vamos descer aqui, fazendo três voltinhas. Na diagonal. Ó. Uma voltinha. Duas voltinhas. Na terceira voltinha. Como eu não vou fazer mais. É que, ó. Eu fiz três pontos. Eu vou terminar aqui com três pontos. Não importa se sobrou. Aqui, tecido. Tá? Mas, é os três pontos. Se você... Pra ficar certo. Ó. Então. Aqui, gente, ó. Daqui para cá, eu pulei uma carreira pra começar a segunda. Pra começar a terceira, eu pulei, ó. Uma, duas carreiras. Peguei na terceira. Pra fazer a terceira. Aqui, eu fiz a primeira, segunda e a terceira parte. Eu vou voltar numa segunda... Numa segunda parte do bordado. Fazendo... Primeiro. Pera lá. Primeiro. Eu não viro o trabalho. Mas, esse eu vou virar... Pra ficar mais fácil pra eu explicar. Tá? Mas, aqui, ó. Eu consigo fazer o outro lado sem precisar virar o trabalho. Ó. Eu já vou deixar virado aqui, ó. Pra eu fazer na segunda parte. Já está certinho. Vou colocar aqui os alfinetes. Já pra ficar bem certinho. Ó. Aqui. Ó. Tá? Aí, vocês já viram. Ó, gente. Eu aconselho vocês fazerem primeiro a amostra. Depois. A não ser que a pessoa já tenha a prática, né? Ó. Depois, se precisar mais de alfinete, eu coloco. Então, eu vou voltar com a segunda parte. Fazendo a finalização desse bordado. Aqui, ó. Tá? E explicando. Tem algo que eu vou explicar sobre o bordado. Sobre a faixa. Tá? É sobre a faixa. Eu vou virar com uma faixa dessa mesma cor aqui. As duas. Uma vai ser... Vai ter uma diferença da outra com o mesmo bordado. E vocês vão entender. Não deixam de ver tanto a primeira quanto a segunda parte, tá? Então, até o próximo vídeo. Trazendo a segunda parte desse lindo bordado. Porque eu amei. Eu fiz eu mesma. Criação minha. Eu não gosto de falar que é criação minha, sabe? Mas eu mesmo. Meus bordados. Eu tento fazer do meu jeito. Tá bom? Bye, bye. Tchau.